Tava pensando em nós dois Mostrando o jeito inédito pra falar de amor E reparei que o tempo passou Sonhando, pensando, querendo Meus olhos caçando você Pensando, sonhando, querendo Minha boca buscando você Já é suficientemente especial Posso dizer que encontrei A cara metade que sempre busquei Basta olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo visto Pela sorte de ter Alguém como você Sou feliz Basta olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo visto Pela sorte de ter Alguém como você Quando você me vê Eu vejo acender Eu me arrumo Eu me respeito Eu me respeito Eu me ajeito Eu me interrogo num espelho Espelho que eu me olho Pra você me ver Por que você não olha Pra que se esconder Você deve saber Você deve saber O quanto me ama Eu me o que você Eu me ajeito Eu me o que você Eu me sergei Eu me orto